Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Estejam todos bem e vão nos dando aí o feedback, né? Transmissão que a gente ajeitou tudo de última hora, então eventualmente alguma coisa pode notar em todos os padrões. Mas a gente espera que você curta aqui essa brincadeirinha. Juntos, primeiro mapa, inferno rolando por aqui. E olha lá, sendo investida já pelo xuxa maço da equipe do Flamengo até aqui, sobrando o Shai e o PKL apenas. E o terceiro decisivo, caso necessário, é o mapa da Overpass, né? Olha lá, pronto. Opa, veio o Molotov para cima dele, deu aquela queimadinha. Queima Smoke, vem investida. Dando o futebol, primeiro por conta. Flash e Bang é boa, batido ali nas mãos do Shai. Zoki promove a trade rapidamente, faz a leitura. Agora vai progredindo lá em direção ao bomb site da Belsakamoto. Galinho nas mãos dele, olha lá o primeiro contato. Zé vem na abertura, tomou, na testa. Zé vem já deletado, último jogador, VSM, 1, 2, 3 e toma. Não, não encaixa o disparo. É o VSM vai ser sanduichado por aqui. Muitos jogadores para cima dele, pegou primeiro, segundo não. Lucano, o charabu dele também, o expressinho vai cantando. De milhões. Tá sozinho o Ale agora no Clutch contra o PKL para resolver essa bronca. E aí, vai dar quem? Vai dar Ale? Vai dar PKL? Um round que era só de pistolas. Vai tentando a recuperação aqui. A equipe tomou na boca o Ale. Olha o round que o Flamengo. Esse round também jogou bastante punidos, né? Essa bundezinha diferenciada. Estão ficando um pouco, viu? Pra ver ali o tempo dos jogadores. Olha lá, a batida da B vai sendo punida. Caiu o 2. Jogadores já de olho. Essa infiltração aqui do PKL. Ale, na verdade. Deve estar de olho nele. Garante, bate ali na WP. Sakamoto. E é favorável em favor do fluxo. Acabou o respeito. Jogadores pressão na banana de novo. São dois bonecos por aqui. Olha o investido. Vai cantando. Fechado pra balança aqui. Essa região da banana, PKL e Shai, mais uma vez, com êxito. Consegue travar aqui a investida terrorista. Tá aí. Batido todo mundo. Não deu pro cheiro. 29. Olha lá. Olha o Lucan, sem respeito. Avançando o meio, hein? Toma em bala na jaca. A WP. De CT é quem vai funcionando. Mais uma vez pressão aqui em direção. Spawn e sai da B. Vai dando a queimada. E o CT por ali não consegue se salvar. O coleguinha deixa o smoke no meio do caminho. O Shai aqui tá na cobertura. Insiste. PKL e Shai. Vão dando o trabalho maior do mundo. Saca a moto. Avança ali. Sobra a Molotov. Tenta o pique. Lucan e na WP. Insistindo aqui em direção. O upset da B vai ser um duelo de 2 pra 2. Shai é quem tá aqui na contenção. Olha a abertura do Zock. Garante a primeira eliminação pra cima dele. Apenas mais o jogador aqui. Isolado pelo smoke. Lucan e não consegue nesse combate. Valoriza ali o seu posicionamento. Vem o plant da C4. Meu Deus do céu. Lucan e no meio da smoke. Garante a eliminação. Deixa o Zock no plant agora. Diante de três adversários, Zock. Pra mostrar o seu talento, sua força. Será que hoje tem? Será que hoje tem? Tem nada, mano. Tem bala na testa dele ali. O Zock garante aqui o espaço. Sem maiores contestações por parte da equipe em CT. Mas enquanto isso, lá do outro lado do mundo, o Zeve e o VSM vão causando a sua bagunça. Já foram duas eliminações, meu amigo. As first kills são muito boas, né? Em favor do fluxo por aqui. Olha lá como é que vem. Trabalho de flashbangs é bom. Pego de graça ali. O Danoco. O Zock sózinho por aqui. O Esprezinho cantou ali. Já leva o dele também. Sobrando um 3 contra 2. Trazem de volta o round, Zock. Garantido mais uma eliminação. Tem jogador pra dar o pique dele. O Zé vai ser. Garante esse abate. Sobrou o Ale no clutch. Diante de dois adversários. Será que o G tem? Ele de olho na tripla ainda já se movimentou. Encontrado. Tomou da orelha ali o Zeve. Pra jogar o clutch. Agora o Ale pra trazer o ponto pro Flamengo. VSM vai acelerando aqui pela banana. O Ale faz essa leitura. O tempo é escasso. Vai pro clique da C4. Vem no fake plant. Meu Deus do céu. Olha lá. Ale do céu. 3, 2, 1, C4 no solo. Vê se ele faz a abertura. Vai ser não. Do ele. Vindo. Uau. Balança na testa. Não sei se a comunidade em geral tá gostando ou não. E olha lá. Uma batida atrasada por aqui. O Zock tava de olho. Pega um, dois adversários na mirona dele. Zeve PKL frustradas ali. Nessa tentativa de avanço. Punidos. Vem vestido aqui em direção desse bombissite da B. O Xavier tentando punir o avanço lá naquele bombissite. O Ale fazia o larquezinho. Se antecipa, né? Nessa entrada do Ale pelo meio é punido. Zock tá cravado. De olho na passagem CT. Não encaixa o disparo. CTzinho passou. Danoco. Punido também. Zock tenta o repique eliminado. Tá sozinho agora o Lucas. Pra trazer o round de VSM. Pra deletar o jogador do Flamengo. E garanto, quem não tiver essa noção. Olha aqui. Agressividade. PKL. Ele. Deitou dois ali. Nessa agressividade o Xer já consegue punir o dele também. Toma. Ixi, mano. Esse round não deu pra conta. Deixa eu falar pra você. Tá faltando ainda. Olha o acelero. Aqui pelo tapete VSM. Tentou o prefare. Punido. Bait ali pra cima do Lucão. Sim. O Spraising pega o primeiro adversário. Segundo. Meu Deus do céu. As pistolas entraram. Tem superioridade ali no armamento. Vão tentando causar essa bagunça. Olha o vestido aqui em direção. Bom primeiro jogador isolado. Eliminado. Bom abate ali. PKL derruba o primeiro. Cadê? Danoco. Sozinho no clutch contra dois adversários. Teknine. PKL. Do Danoco ali. E agora sim vem o trabalho. Olha lá como é que vem. Fala dele, né? Ele é o rei da banana. Viu, Danoco? Bota pressão demais. Nessa região por aqui. E a Sbuk não é nada boa. Ai, 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 ai. Lucãozinho do céu. Ele quebra. Tenta com o pronto. PKL. Punha desse. Primeiro jogador que busca avançou o Lucãozinho. Chega na WP. Agora vai buscando o contato. Não encaixa o disparo. Sbuk no meio do caminho. Agora vai impedindo a progressão terrorista por ali. O Sakamoto vai tentando fazer esse lorquezinho. Tem um cruzado de mira muito forte. A leitura do Hudson ainda era boa. Etapa defensivo consistente aí. Os jogadores meio que sanduichados. A VSM perde ali. Essa primeira visão. Tenta se reposicionar. Encontrado pelo Ale. O jogador é o Zef dentro do bomba e site. Aqui na WP pegou o primeiro. Cadê o segundo? Veitado. Ale. Garante a eliminação para cima dele. Mais uma vez um cenário de retake aqui nesse bomba e site. O Lucãoz vai tentando a progressão. O Lucas estava atento. Estava esperto. Encontra ali o jogador contra a terrorista. E agora? É o PKL sozinho aí, PKL. Ele falou com o bar. Vou brilhar. Ou não vou? Vai brilhar? Vou. Não vou. Ou vai? Os dois jogadores por ali. Olha o cenário de debate. Abaixa a cabeça terrorista. O PKL não sabe do segundo. Vai buscando contato com o primeiro. Lucas. Fechou o pixel do mundo ali. Vai dando a vida. E aqui o PKL não tem o que fazer. Aí já deu. Vai-te embora. Leia. Garante a eliminação. Ponto. É do Flamengo. É o quarto deles. Fala, galera. Desculpa atrapalhar o vídeo de vocês. Mas eu tenho um recado muito importante. Agora o canal AliArts, junto com a Faceit, são parceiros. E eles nos deram a oportunidade de criar um clã do canal aqui pra vocês. E o mais importante aqui do clã, que além de você jogar aqui dentro do clã, você pode vir aqui em tabela de classificação. Você vai ver aqui as premiações. Tem premiação de top 1 até o top 20. Você pode ganhar pontos. Ou também ganhar skin pra quem ficar em primeiro e segundo lugar. Fechou? Essa é a primeira season aqui. Lembrando que esses pontos aqui você pode trocar por índices da Faceit e também por skins. Então, você só tem a ganhar. Fechou? Te convido aqui. Link tá na descrição. Participa do nosso clã e dá essa força lá pro canal. Tamo junto e continua com o vídeo. Nós. Só dois jogadores na defesa. Lucas, ela é o segundo contato na dual. Já chega o retakezinho. O terceiro jogador já chega pra fazer aqui a defesa. Danoco. Pega ali o primeiro aniversário. Luquinhas, a Molotov não foi boa. O Lucas marotou na dual Berê. Tatatatatata. Eita lá. Mas agora vai cantando. 1, 2, 1, 3. Vem neném. Danoco ajuda. O coleguinha sobrou sozinho. Rasgados, Ev. Que um ponto. Os dois jogadores conseguem manter ainda esse posicionamento. Zocke. Pega o primeiro aniversário na abertura. Danoco se emocionou. Rasgados. Nas mãos do Shy Jesus Garantindo aí Essas duas eliminações Vem Smoke CT, o backup não chega Dá tempo, né, de impedir a investida Em direção ali àquele bomb site Só que ainda tentou quebrar Smoke, né Caramba, a Smoke tá bonita Não tá uma gracinha esse Smoke, velho Acho que Inferno é um dos melhores Mapas pra esse armado De MP9, é É, pode até ser, né, mas Não funfou muito, né Danoko tentou encurtar a distância ali, mas Terrezinho tava atento, né Já tinha ganho aquele espaço Zoki aqui, Nossa Senhora do Headshot O Sakamoto tá esperto O VSM vai na progressão agora pra tirar o armamento Pega o primeiro, o segundo Vixe, calma, VSM, vai devagar, meu garoto O fluxo vai marcando presença Lá na B, na A também Olha o flash, bang, perfeito Danoko O primeiro fugiu, o segundo não Cai nas mãos do Danokuzinho Chega o Lucas Coriano, troca um tiro Honesto também, bomba que só o Danado Quem não tá queimando tá morrendo E o Danoko tá matando, meu amigo Garante aí Uma boa eliminação essa briga ali na região da banda inicial Vantajosa, né, pra equipe do Flamengo Lembrando que eles estão aqui no seu mapa de escolha, né É o Maracanã PKL de qualidade Cenário de bait aqui dentro do bomb site Vem a progressão Deu o primeiro contato ali do Noco Tira pra nada o PKL VSM vem buscando agora Esse segundo confronto Presinho, cantou Derrubo o primeiro aniversário Alê sai com medo do Smog Sem fofoca Sem burocracia Meu irmão Fiquei olhando Que, né Galera, top Olha o domínio Lá vem o Danoko Querendo o jogo Ele é agressivo demais Vai na banana, meu amigo Sentou o meu dedo Quem não morreu Queimado caiu nas minas Do garoto Danoko 28 segundos Um relógio Chuva de granas Aqui, agora sim Vem a movimentação 24 Apertura ali do desbouro Primeiro contato VSM Traz o primeiro Segundo VSM Do céu Pega um 12 Alê Vai tentando causar só Bagunça Eliminado também AC4 vai sendo colocado Ao solo Zica Dor do céu Jason Tudo é impossível Olha lá Calma Eita lá Eita Vixe Maria do céu Que isso aí Boneco se matando Olha lá Era o 3x5 Os caras ganharam Ainda matando o inimigo Amigo E aí Torcedor do Flamengo Confia ainda? Confia? Olha lá Olha a pressão Eita Deu ruim Buscou Cai O PK Ele já leva o dele também Vai sucumbindo Aqui o Flamengo Em seu mapa de escolha O Fluxo vai mostrando O mapa de escolha Do Flamengo O Fluxo vai mostrando A autoridade Passa aí com a vitória Por aqui O Dock tá sozinho O MP9 derruba o primeiro E o Lucas tá sozinho Dá o que é outra Pra lá Fazer uma graça 1, 2, 3 e Toma Tomou Primeiro mapa É do Fluxo 1 a 0 Pra eles Por aqui Setup defensivo Com dois jogadores Aqui dentro desse bomb Sai Dá o Lucas Aqui no primeiro contato Do Albereta Lá vem ele Pistoleiro Pressão pra cima Tá bom demais ZZ Logu Fida pelo fora Terrorista aqui Só um danado por aqui O PK Ele tá de olho Nessa possibilidade O Zock avançado Cenário de bait ali O Ale busca ele É seu primeiro contato Não consegue trazer Eliminação É punido E a progressão agora O timing Não foi bom ainda Se o Zock Pega um Dois aniversários É o Fallen brasileiro O Zock Olha o que ele Vai aprontando 1, 2, 3, 4 O Shai só não morreu Porque não foi lá Opa Calma Olha o Shai Jesus Pegou o primeiro adversário Vai tentando trazer O Clutch aqui Que parece impossível Ele vai na mina do Zock 1, 2, 3 e Eita Eita Pegou o Zock Tá bom Aí ó Smokezinha Shai Vai ignorar aqui A fumaça Vem a passagem Direção Bob-Sight O Lucas Tava de olho Nessa movimentação Andadores agora Com a Carrero Praticamente Ali nas mãos Do Lucas Olha lá Deu o combate Derrubou o primeiro adversário Na sequência Trocaram pelo Sakamoto A investir daqui A passagem pelo metrô Dando oculta de olho Na movimentação Meu Deus Pistolado Nas mãos do Zev As pistoleiras Vão causando Uma bagunça Mal do mundo Chegou ele Zock Para botar ordem Na casa Vai Zock Mostra o teu valor Toma Eita Eita Calma Calma Segura o valor Segura o valor Segura o valor Que tem o Sakamoto Chegando por aqui também Tem o Costinha Do Costinha Tem o Shai Para dar Auxilia Da passagem Seus companheiros O que é que ele força Com isso Ai Toma Ele possibilita Que os confrontos Sejam dados Em curta distância Gostei da tática Isso não é Se o jogo é de tiro Se você não acerta Os tiros Olha lá Acelero O SM buscou ele Primeiro contato Lucas freia ele Vem na trade Rápida Danoco Pega um Dois O terceiro Foi exportado por ali também Cobertura boa Do Sakamoto Danoco Eliminado Nas mãos Do PKL Que sobra Para fazer a festa Agora Será que o Giteclante dele Ele pegar Nada disso Sakamoto Permitem Passagem aqui Pelo fora Quem está O Lucanze Fazendo esse trabalho Solzinho Contra os amiguinhos dele Vão tentando Contato aqui Pela Danoco Pega um Dois Deixa uma garacinha Para cima do terceiro Ali do aniversário Lucas é quem garante Essa eliminação Zev e Lucanze Solzinhos para tentar Trazer esse round Contra cinco Pegaram o primeiro Segundo também Terceiro Vai fazendo A conta que a lista Está caindo Zev derruba Dois jogadores Aqui nesse bombissete Dá os dois bonecos Terroristas Já foram Exportados Por aqui E vamos ver se eles Conseguem ainda Confirmar esse round Está aí WP do Zoc Traz boa eliminação Para cima do Zev Último posicionamento Conhecido do Lucanze E aí pelo fora Vai estar boneco Mirando aí no terra Não vai Vai Olha aí Com certeza Vem lá Um boquizinho Dando seu posicionamento O Zoc estava atento Garante o ponto É o sexto Olha lá A abertura Sem muita burocracia Mais uma vez Zoc Na WP Round passado Com esse armamento Conseguiu trazer o fluxo Olha o acelero Para cima do Zoc Deixa ali seu primeiro disparo Vai recuando agora Lucas aqui Vem pressão Para cima dele também Tem jogador terrorista Tudo quanto é lado Ele não consegue fazer Esse trabalho E a lista Vai caindo Lucanze A casinha Nas mãos dele Vai dando o trabalho Maior do mundo Já deleta ali Dois adversários O último é o Zoc Meu Deus do céu É melhor o que? É melhor não comprar mais? O fluxo Vende pistolas E a Carrero E olha lá Round passado ali No detalhe Né? Esse round aí Agora não morre ninguém Lucanze Na mesma moeda A equipe do Flamingo Aqui desse lado CT Será que eles conseguem Causar nessa bagunça? Que? 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 É É É A bagunça foi causada Né? Agora trazer o round Já é outro departamento A situação já fica realmente Mais complicada para eles Olha o Shai Aqui nessa progressão Sozinho Shai do céu Tomou Vai querendo dar Aquela entregadinha Aqui A equipe também do fluxo E o Zoc Aqui também Nessa curta distância Né? MP9 Melhor arma do jogo Eita lá Meu Deus O Zev na leitura perfeita Traz a primeira eliminação Olha a investida Alê Vai buscando confronto Acerta ali os disparos A Molotov Para machucar ali o plant Pega o primeiro adversário Segundo A C4 foi ao solo Mas é punido pelo Alê Sobrou ele agora Pelo Lucas na verdade No clã de Lucas E VSM Esse é o confronto VSM abaixa Eita lá Nossa senhora do headshot Que spray foi esse Meu amigo Veio clique na C4 Lucas Vai tentando entrar na mente Do VSM Por aqui A WP nas mãos dele A leitura da leitura VSM do céu A abertura Pegou informação Não consegue Trazer o abate Vai tentar o desarme direto Agora VSM Tenta o confronto Para garantir o clã Que no sufoco Isso aqui Jogadores ali vão desenhando Investir em direção Bobissette da Pelo Terra Olha o confronto VSM Pega aqui o de entrada Na sequência Aparece dando o Kizok Trazendo boas eliminações também Puxam a superioridade Da sua equipe Por aqui Já conseguem Colocar bons jogadores Ali na contenção Meu Deus A movimentação do Xai Ele pega ali O primeiro Segundo Olha lá Entregadinha Que vai dando ali Não sei se ele vai encontrar No caminho O PKL vai querendo entrega P-K-L Tentando dar Aquela entregadinha Sakamoto Traz a eliminação Para cima dele Vai acelerando Direção Bombe Agora ele contra o Xai No duelo Vão ouvindo Toda a movimentação Sakamoto De costas Um timing Perfeito VSM Vai tentando chamar Um pouco de atenção Do Alei inclusive Para abrir espaço Ali para o PKL Trabalhar Jogadores pelo vídeo Vão buscar o contato Por aqui O PKL pegou o primeiro Tenta ali O confronto Danoco Abatido também Olha que sequência De rounds Monstra Olha lá É Vão tentando acelerar Ali no desespero Só para morrer rápido Para a primeira metade Aí Ir para a conta Zoc é o último Deletado Nas mãos do VCM Primeira metade A Twitch está aí também No título A Twitch está por aí também As lives aí O projeto é voltar Com essas danadas Olha lá O pistol round Zoc e Lucas Trazem duas boas Eliminações Por aqui Investindo em direção O website da B Vai acontecendo O Lucas Ficou atrasadinho Fazendo o lurker Vamos ver se o Lucão Se consegue impedir Ali o plant Dessa C4 Vai sendo colocado No solo Agora o Zev Sabe esse posicionamento Busca o front Sem sucesso Deu aquela machucadinha Não consegue trazer a eliminação O PKL pega O Zoc que estava ali Atrasadinho Tem o Lucas ainda também O costinha do costinha É Tinha na verdade Vai caindo todo mundo Olha a tentativa De reter Que encaixando O PKL Já espota mais O adversário por aqui É o último Eu dando Contra o mundo Pistolado Shibang O Lucas Pra buscar esse confronto Vai trazendo a flashbang Eita flashbang Meu Deus Que flash foi essa Que flash foi essa Molotov trava o ímpeto Terrorista por ali Lá pelo fórum O Dano Que vai fazendo seu serviço Pega o primeiro adversário Nessa sequência Punido do SM Tenta o confronto Eliminar das mãos do Shai E o Lucas Pra fechar a conta Olha o Flamengo Vai ter que recomeçar os trabalhos Cadê o plano B Não tem plano B Não tem Olha o Shai Primeiro confronto Leva o Megal Ali pra cima do Lucas Vem Molotov Trava Completamente Aqui o avanço E direta esse bomb site da A E que é que vai aprontar Agora vai ficando sem tempo Pra cima do Zev A WP Pega o primeiro adversário Beita pro coleguinha Muito bem posicionado Zev pega um Pega dois E agora o SM Na mamata Leva o terceiro Jogador que fazia Olha aquele avanço E o Danocuzinho É o último jogador Contra cinco Desesperança Pra ele Meu Deus do céu Tá aí ó Shai Fecha a conta O décimo ponto do fluxo aqui Tá certo Lucas Mas aí fora a procedência Não era não Tá aí ó Vai cair da casa aqui Viu Mas aí fora a procedência Né Vai vai Tem que dar o media training ali Viu Que a galera Deixou vazar Né Ali Ai ai Ventilado Pelo menos foi ventilado Ventilado eu tenho certeza que foi Pronto Né Isso aí eu já sei Enfim Vai Zoc Se der o Zoc Se der o Pera Eita Queimou 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 Queima Queima Queimou Zoc Oportunidade do Flamengo Tentar frear o ímpeto do fluxo aqui Pra fechar em dois a zero E olha lá o Zev na WP Vai pegar ali o primeiro adversário Tentativa de passagem com êxito O que? É Olha o livro Danocuzinho Danocuzinho fez ali essa passagem Demais jogadores ali vão se complicando Ali punido nas mãos do Lucão Sozinho né Pô É Não entendo muito essas passagens sozinhos não Os caras vão andando Parece Pensa que não tem Não tem ninguém olhando nada né Enquanto tiver espaço livre Jogadores vão Avançando E sobrou o Lucas sozinho E aí Lucas É meu amigo Tá aí ó Situação complicadíssima 12x7 Match Vem ali lá pro céu né Só o Jesus sabe onde é que essa foi Vamos embora Nesse aqui pode ser o último round Aqui nesse segundo mapa Lucãozzi Já pega ali o primeiro adversário Aqui pelo Flamengo Tentando um round rápido por aqui O Lucãozzi tá de olho nessa movimentação Lucas pegou o primeiro Lucãozzi do céu Que virou nessa Derruba dois antes de queimar ali Na Molotov do Alê Pequeno de olho nessa movimentação Passagem pelo Duto Acontece num dois contra três Sacamoto e Lucas Essa é a dupla Que tenta manter aqui o Flamengo vivo Ainda no confronto O Sacamoto passou Lucas ficou Pequeno de olho nele O confronto tá lá É Aí caiu Aí a casa caiu hein Lucas Aí complicou hein Uma Galil 66 de vida Um sonho E uma missão praticamente impossível Contra três jogadores Mas pra ele que trouxe um esse no pistol Talvez não Olha lá Vem a progressão O timing foi bom Consegue fazer essa passagem por aqui 54 segundos no relógio Vamos lá Deu na olhada no primeiro Tem o jogador atrás do bombista De Lucas do Céu Veio o clique Pra fechar a conta Zevice E aí Gostou dos melhores bombistas de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri